A Secretaria de Cultura de Campina Grande está com um projeto que mostra, através da dança, a história do Carnaval no Brasil. A iniciativa, intitulada de Ciclo Carnavalesco, conta com a participação de diferentes artistas de Campina Grande. O Universidade acompanhou ontem os bastidores da gravação do projeto. Quando o fevereiro chegou, saudade tomou conta da gente. As ruas não serão ocupadas e, enquanto a doença é combatida, manifestações artísticas sofrem adaptações para o Carnaval ser lembrado. A iniciativa de garantir essa lembrança foi gravada no Ciclo Carnavalesco, promovido pela Secretaria de Cultura. O Ciclo Carnavalesco é um período de celebração da cultura popular, em que as manifestações culturais, música, dança, toda a parte cenográfica, ela cria uma linguagem, uma sequência de caracterização do período. Então, esse projeto que a Secretaria de Cultura está desenvolvendo nesse período, é exatamente apresentar a cronologia dos folguedos, das danças, das músicas e todos os ícones do período carnavalesco. Então, nessa cronologia, a gente começa pelo frevo, o frevo que é patrimônio cultural brasileiro, em que se rememora toda a malevolência dele, a caracterização do período do Carnaval. E esse projeto, ele visa justamente levar para as pessoas, de forma remota, toda essa linguagem, para que não percamos a referência e nossa identidade cultural durante o ciclo carnavalesco. O palco foi ocupado por um grupo de dançarinos da cidade, que apresentaram algumas manifestações típicas do período carnavalesco. Estamos aqui para mostrar um pouquinho da cultura do Carnaval, a gente vai fazer uma alusão ao ciclo carnavalesco, já que não vamos ter carnaval esse ano. Então, estamos aqui para mostrar um pouquinho do que nós podemos fazer, mesmo sem o Carnaval. Nós vamos buscar um pouquinho da cultura de Pernambuco, vamos mostrar um pouquinho do maracatu, um pouquinho também do frevo, vamos buscar também um pouco do samba do Brasil e um pouquinho das marchinhas carnavalescas através de bailes. Enquanto o dançarino, o ativista cultural aqui da cidade de Campina Grande, é uma honra para todos nós contribuir com esse momento histórico aqui da nossa cidade, uma época pandêmica em que todos nós passamos uma situação bem delicada. Estamos aqui fazendo o máximo e criando estratégias para se manter viva a cultura e a raiz do carnaval, que faz parte dos nossos calendários, das nossas tradições. Então, é muito gratificante poder contribuir com esse momento aqui na cidade de Campina Grande. As apresentações foram gravadas em vídeo e serão apresentadas ao público em breve. Durante o período do Carnaval, a data comemorativa, a cada dia nós iremos exibir, através das redes sociais da Prefeitura Municipal de Campina Grande, através da Secretaria de Cultura e na grande mídia, um pouco dessa história. A cada dia ela será publicizada, porque não podemos realizar de forma presencial.